Gente, olha a minha situação, gente. Esqueci o café no fogo, o café, ó, secou, tá vendo? Secou o café. E agora? Vou tomar assim mesmo. Sabe por quê? Porque eu tô morrendo de fome. Eu não tomei café, eu não almocei hoje ainda. Eu só fiz comer um lanche na rua, cheguei da rua, fiquei empolgada com o carro que passou aqui do Google, né? E aí agora eu vou tomar um cafezinho pra ver se eu faço uma comidinha pra mim comer. Quer dizer, eu vou comer ela, não é ela que vai me comer. Acho que vocês não entenderam, né? Vou fazer uma comida pra mim comer. Quer dizer, pra eu comer ela, vixi. É isso, meu celular tá descarregando, tá 5%. Mas antes que ele descarregue, eu quero que você diga se você gostou desse vídeo. Gente, eu vou tomar café, depois eu volto aqui, tá bom? Curte, comenta e compartilha. Um beijo no coração de vocês. Amo vocês.